Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, dessa vez na Ligúria, em La Spezia, cidade muito interessante. Que, honestamente, nós não pensávamos que iremos fazer um vídeo aqui, porque usaríamos a cidade como base para visitar a Cinque Terre. Mas eu já desconfiava que tinha alguma coisa, porque se muita gente não fala, alguma coisa tem. Além dessas cidades já turísticas tão conhecidas, né? Esse canto da Ligúria muito interessante. Então eu estou seguindo aqui a viagem com a minha mãe, enquanto gravamos esse vídeo estamos aqui no meio de novembro, praticamente. Um tempo bem razoável. Ah, é um tempo muito gostoso aqui para essa época. Aqui é uma cidade muito graciosa, de pessoas ligadas ao mar. São tantos barcos que a gente vê aqui, de todos os tipos. Mas, ao mesmo tempo, tem colinas. E nas colinas tem casas lindas que veem o mar. Então é difícil não ligar a cidade com todos esses aparatos navais. E muita gente ainda, inclusive os italianos, tem ideia de que a cidade é degradada, cheia de problemas, porque ela é uma cidade portuária. Mas isso não é verdade. Ela foi reestruturada nos últimos anos e aqui é um ponto muito importante de comércio. Tem o Porto Mercante, que é muito grande, um dos mais importantes aqui da Itália. E tem também essa área da Marina, onde tem um espaço muito grande aqui, diversas embarcações, embarcações turísticas. É um local assim que te surpreende, mesmo. A cidade conta com quase 100 mil habitantes. Então é uma das maiores cidades aqui da Ligúria, muito bem conectada. Seja com seu capo logo ou com a própria Toscana, que é aqui ao lado, praticamente. Então, a partir de Gênova, nós podemos pegar um trem que demora entre 60 minutos até quase 90 minutos, dependendo da tipologia escolhida. Mas são muitos os trens aqui, que trafegam aqui por essa parte aqui da Ligúria, exatamente por conta também da importância turística da Cinque Terre. Nessas cinco localidades, tem estação de trem. Então tem um fluxo turístico gigantesco. E, além disso, a cidade é um ponto comercial de alta relevância. Chegando na cidade através do transporte ferroviário, a gente observa tudo bem cuidado, tudo bem arrumado. Você já cai ali na Via Dritto, que é uma rua que eles dizem que tem essa brincadeira com o nome Dritto, né? Que seria algo mais relacionado a uma coisa reta em italiano, mas ela é toda curvadinha. E é muito legal porque nós podemos encontrar comércios de diversos tipos. Restaurantes, lojas, bares, museus. Você chega e não espera tudo isso. Então, logo você cai aqui também nessa área da marina. Nós percorremos ainda mais áreas mais periféricas e observamos que a cidade é todinha organizada. Parece, assim, uma cidade modelo. Então são várias construções imponentes. Muita arquitetura racionalista também. Dá para ver que a cidade teve um planejamento, eu acredito que uma expansão, por conta da sua área comercial. E ela acaba surpreendendo, né? Seja pelas construções, por essa organização e pelo seu teor de vida. Uma cidade diferente essa, hein, Felipe? Mil pórticos altos, uma cidade com porte de cidade enorme e tem apenas 100 mil habitantes. Quem tem algum problema de locomoção, aqui é o lugar. Porque tem muito espaço para andar tranquilamente até. Um paisagismo lindo, lindo. Na área próximo ao mar, tem centenas de pinheiros plantados e centenas de palmeiras plantadas. É um ambiente lindíssimo. A cidade, diferentemente de Gênova, tem uma área plana muito grande, mas ela também tem uma área de colina e longas escadas, assim, bem curiosas, né? São bem charmosas e tem um pessoal que mora nessa área mais de colina, onde também tem um castelo, tem uma área para você visitar a cidade muito significativa. Pode ser alcançado através de elevadores ou mesmo a pé. Então, é mais uma característica que se assemelha muito às suas irmãs aqui da região. Pessoal, é muito raro a minha mãe tomar cerveja, mas essa aqui é muito diferente também, né? Valeu a pena, né? Como você falou, parece que eu estou tomando uma bebida medieval. Ela tem uns toques amargos que eu engasguei. É um néctar muito bom. É muito saborzinho. Não dá para eu tomar e falar. É fermentada na garrafa, né? Então, ela tem vários sabores aí, umas notinhas amargas, devido ao malte torrado. Tem o lúpulo normal, mas tem o mel. Então, esse toquinho de mel junto com o envelhecimento na garrafa, torna ela uma cerveja muito especial. Atenção, hein? Essa cerveja tem 8% de álcool, né? Diferente da média aí de 5 e pouco. Bebam todos com moderação. Mas aqui, em La Spezza. É uma focaccia com pesto, né? Super ligura e extraquino. Que é esse queijo maravilhoso. Ele é um pouco mais molinho, né? E mórbido. E a outra focaccia, essa aqui, olha que beleza. Essa com pomodorini, tudo maravilhoso, gente. Liguria é a terra da focaccia. Você vê preferida ou não é sacrilégio escolher um sabor? As duas são perfeitas. Extremamente crocantes, deliciosas. Uma maravilha. A cozinha é um destaque não apenas por conta do mar e seus peixes fresquíssimos. Então, para vocês terem uma ideia, é possível ir ali até o clube dos pescadores, escolher qual peixe que você quer, escolher a forma que ele é preparado. Tudo muito fresco na hora é uma das características aqui. Além disso, lógico, tem a focaccia, tem a farinata e tem outros pratos típicos aqui da região da Liguria. Mas sempre com um toque único. A cidade é portuária, então não tem praias aqui. O que dá um charme para a cidade, né? Vocês sabem que eu gosto dessa área portuária. Mas é possível, logicamente, se dirigir até uma praia aqui porque é tudo muito próximo, lógico. A Liguria tem mar para todo lado e eles têm várias localidades que eles frequentam aqui. Uma característica da Liguria, né, são locais pequenos, é como a Cinque Terre. Locais pequenos, cada um com seu encanto, nada muito grande. São lugares pequenos, porém portentosos. Não é que eles estão, assim, humildes. O negócio, assim, chega e fala, nossa, é uma coisa, assim, potente. Característica aqui da Liguria, característica dessas cidades portuárias. Então, parece assim, o negócio foi feito para durar. Não apenas isso, foi feito para ser bonito. Junta com a natureza, todo esse negócio aqui. Você fica se perguntando, mas por que tudo isso, né? Então, é realmente incrível. A partir da Liguria é possível alcançar outras regiões, como a Sardenha, a própria Sicília, através de embarcações. E aqui mesmo, na cidade de La Spezza, são muitas embarcações de cruzeiro que abarcam aqui. Então, aqui é um ponto importante, exatamente porque as pessoas descem aqui, os turistas, para se dirigirem até a Cinque Terre. Mas tem um negócio, pessoal. A gente fala de La Spezza, Cinque Terre, são patrimônios Unesco, né? A Cinque Terre, não La Spezza. Mas, aqui dentro da cidade, da província de La Spezza, nós podemos encontrar um local incrível, a poucos minutos daqui. Que se chama Porto Veneri. É uma visita, eu diria que obrigatória para quem visita La Spezza pela primeira vez. Porque você também não espera que vai encontrar ali Cinque Terre, ali é sexta. É o mesmo nível da Cinque Terre. Não é tão falado. E é também patrimônio Unesco. Então, chegando lá, nós podemos ver construções robustas em cima de rochas. Aquelas características todas que envolvem aqui essas cidades, que nem sempre são vilas de pescadores. Mas, também, eles têm muitas tradições com os vinhedos. A qualidade do vinho aqui, dessa área, é muito significativa. Quando nós fomos até essa cidade, foi um final de tarde. E, nesses dias que nós estamos aqui, ocorreram algumas chuvas, muita ventania. Se denominou aqui a Marediata, né? Aquele mar alto, revolto. Então, quando nós visitamos Porto Veneri, algumas áreas da cidade estavam bloqueadas. Porque o mar avançava ali, sobre a cidade. Mas, muitas áreas estavam liberadas. E, ali, também, se apresenta um espetáculo. Porque toda essa revolta do mar atraiu uma gama de turistas que estavam ali fotografando, se embasbacando com tudo aquilo. Porque parece uma cena de filme, uma cena de pintura dos 1800. Algo impressionante. Um mar muito forte, batendo ali nas rochas. Mas, por um lado, nós não vimos toda a cidade, como poderíamos ver. Mas, vimos um espetáculo incrível ali, que não acontece sempre. A sensação incrível de poder da natureza. O vento fortíssimo, o mar agitado, as pedras sólidas. A gente vendo de cima, mas se sentindo muito pequeno. Um lugar realmente deslumente. Durante uma parte do mar. É claro que foi beautiful, mas não tinha o som. Não realmente deslumente. A gente vendo de cima, como poderíamos ver, Mas, se sentindo muito bem também. Um lado de cima, e aí, na frente. Um lugar muito bem. Por enquanto, a gente vê que o marido pode de ficar com estação. Então teve esse espetáculo que não foi pouca coisa A cidade também pode ser um ponto muito importante para a hospedagem Para visitar a Tincueteira, como eu disse no início do vídeo Porque aqui você tem conexões muito boas ferroviárias O que eu digo já, o melhor meio para visitar a Tincueteira É através do sistema ferroviário Tem gente que visita de carro, é mico, hein pessoal Vai pagar cara no estacionamento, vai ficar feio o negócio O trem passa ali a cada meia hora nos períodos de alta temporada E em baixa temporada, a cada 40 minutos, uma hora, passa um trem ali Seguramente você pode viajar de maneira muito mais tranquila e econômica E muito mais legal também, porque do trem você observa todo esse mar Mas eu já digo para vocês, se vierem para lá a Spetsia Para visitarem a Tincueteira, fiquem mais dias, pessoal Essa cidade tão pequena também tem seu artesanato muito bonito A própria rosácea da igreja é uma cerâmica impressionante, vale ver Música Música Em muitos locais aqui da cidade, a gente sente esse barulho Forte de água e não tem nada a ver com o mar São pequenos cursos de água Mas que eles já tiveram cheias, fortes aqui Com situações bem difíceis Mas o fato é que eles dão um charme aqui para a cidade, né Porque a gente pode escutar esse barulhinho por vários locais Aqui, por exemplo, nós estamos sobre um curso de água Música 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 Muitas são as vistas espetaculares aqui em Monte Rosso Olha pessoal, é incrível Então vale a pena subir aqui as várias propostas que temos aqui na cidade Inclusive aqui nessa maravilhosa igreja É um ponto de referência aqui da cidade Um local muito emocionante Um ar, assim, diferente Independentemente de qualquer tipo de religião Música Música E aqui você contempla uma vista fenomenal de toda a cidade Vale dizer que é possível fazer esse caminho Até a cidade de Vernazza também Daqui de Monte Rosso Cerca de duas horas Infelizmente não poderemos fazer Mas é uma sugestão Então tem muita coisa legal na cidade O centro histórico também é belíssimo E toda essa vista aqui para o mar Vale a pena tirar um tempinho aqui na cidade E não passar na correria não Desfrutar de tudo que esse local oferece Música Música Vernazza tem menos de mil habitantes Mas ainda tem o seu clima de cidadezinha Hoje está ocorrendo uma feira livre e tal E a cidade é mais uma das graciosas aqui Música Manarola é muito visitado por turistas do mundo Então aqui tem aquele fluxo bem constante Porque todo mundo quer subir em um patamar mais alto Então tem aquelas trilhas de turistas Então tem que também se munir de paciência Mas o resultado é extremamente gratificante Então nós estamos num belo dia aqui De outono e podemos ver o mar claro Todos os contrastes aqui Que se apresentam através da arquitetura local Música 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 É isso pessoal Agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui E agradeço também aos membros do canal Que apoiam todo esse projeto É isso aí pessoal Nos vemos no próximo vídeo Grazie mille Música 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 Música